E aí gente, aqui é o Canon, tô continuando aqui a série que agora já tem o nome, Duro de Matar, no Minecraft, no Hardcore. E infelizmente eu tenho uma notícia não muito boa. Foi um acidente, mas foi um erro meu também, um jogador já bem velho de Minecraft, como que foi fazer uma coisa dessa? Então, vou contar o que aconteceu. Eu comecei a gravar o segundo episódio, saí da casa, né, procurando alguma coisa de dia. E estando lá fora, procurando alguma mina, chegou alguém aqui em casa. Eu parei de gravar e dei um pause, né, apertei S e fui atender a pessoa. Só que demorou, eu fiquei conversando e esqueci. Quando eu voltei, já tinha ficado noite e eles tinham me matado. Acredita que eu fiz isso? E como era o Hardcore, eu tentei de todo modo recuperar pra ver se eu conseguia. Porque não tinha salvo, né, o mundo. Não tinha feito um backup do mundo. Porque eu quero jogar sem fazer o backup, porque senão não tem graça, né. Então daí eu tive que começar outro mundo. Eu fiz uma casinha aqui igual, pra como se fosse continuar mesmo. Eu fiz uma casinha, né, debaixo da água, igual aquela. Só que coloquei um ponto, usando o mod do Reis Minimapa. Tem aqui uma fornalha, fiz um baúzinho pra colocar as coisas que eu não uso. Só que alguma coisa eu perdi. Mas até foi bom, aqui na minha casa eu achei bastante coisa. Achei bastante carvão. Achei ferro bastante. Agora eu consegui fazer uma armadura completa de ferro. Achei aqui perto, aqui em cima, achei bastante coisa. Olha, tem uma aranha aqui em cima. Eu achei uma sopa. Então já é algo... É sopa não, cogumelo, né. Daí eu fiz uma sopa. Tá, agora eu vou pra porrada. Que eu estou muito revoltado com o que aconteceu. Então eu vou... Vou ir pra porrada. Vou sair no braço desses caras. De noite mesmo. Vou ir agora, vou pegar a espada que tá melhor. Tem perigo de acabar. Aqui, agora sim. Agora eu não perco mais minha casa. Nossa, que luz aranha. Ai, 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 ai. Ai. Deu um problema aqui no gravador e parou de gravar sozinho. Mas já voltei. Matei aranha, quase morri. É uma raiva quando vem duas aranhas assim, porque... É difícil de matar de ir, né. Vamos ver se eu acho. Quero achar uma caverna. Quero achar uma caverna algum... Nossa, olha o tanto de... De creeper. Vocês estão vendo, né. O modo... O tanto que é... Nossa, o tanto de... Não, ah. Outra aranha. E ficar sempre esperto, senão eu vou acabar morrendo aqui. Aí, meus cachorros começaram a latir. E eu tive que ver o que aconteceu, porque... Você tem que ficar sempre esperto, né. Não sei se alguém percebeu, mas no outro vídeo... O cachorro latiu uma parte lá, mas foi uma parte só dessa vez. Agora vai ficar bastante. É difícil. Meu quarto fica bem pertinho de onde os cachorros ficam, né. Os cachorros ficam. E... Daí é complicado. Nossa, tá difícil. Tá difícil isso. Não tô conseguindo correr, porque... Ficou fraco. Vamo lá, vamo lá. Será que eu vou achar uma mina? Vamo lá. Opa! Aqui, para... Ah, não é. Opa, achei gelo. Achei gelo, isso é muito bom. Não tem nada aqui. Vou botar um pouquinho de porco aqui, ó. Nossa, tá uma raiva isso. Esse porco não deu nada, cara. Eles estão pobre, pobre hoje. Eu acho que eu vi um carneiro lá em cima. Não é, né. Achei! Achei uma mina! Não, calma lá. Aqui não é, né. Aqui não é, aqui não é. Aqui não é. Achei uma mina. Eu vou verificar aqui o que tem de bom. Por enquanto, agora nada. Ó, o Guru dá umas tochas aqui. Iluminou! Vamo lá, vamo lá. Vamo descendo. Vamo ver se a gente acha diamante, né. Segundo dia, já achar diamante. Isso é muito bom. Não! Dá uma raiva isso quando acontece. Uma mina fechada. Vou aproveitar e pegar um carvão. O que que eu tô... Necessidade de carvão. Sempre olhando pra ver se não tem nada, né. Vou pegar um carvão. Nossa, tem bastante. Aqui é uma semi-abundância de carvão. E... Eu escolhi esse nome pra série, porque eu acho que a gente vai fazer bastante... Eu vou fazer, né, bastante coisa... Fazer coisas meio impossíveis, assim. Que nem, por exemplo, sair de noite no Hardcore com uma espada de pedra. Isso é bem complicado. Nossa, eu já achei um esqueleto. Vou tentar sair dele. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tá amanhecendo. Vamos ver se nós achamos outra mina que aquela lá não deu nada. Eu não gosto muito de neve. Nunca tem muita coisa, mas em todo caso... Nossa, outro esqueleto. Uma aranha. Deixa eu revoltar. Aqui, ó. Opa! Achei uma coisa boa. Achei um... Uma... Um carneirinho, baby. Nossa. Se tivesse... Tivesse... Oita. Que isso? Que isso? Eu acho que... Nossa. Lá em cima deve ter alguma coisa. Lá em cima deve ter os... Carneirinhos. Será que eu vou lá? Ai, eu não vou lá, não. Já tenho duas alanjas. Mas... Acho que... Opa! Ah, ali tem alguma coisa. Com a própria... Teia. Dá pra mim fazer. Ai. Ai. Que raiva. Quando acontece isso. Aqui tem um pouco de gelo. Vamos sair. Vamos lá. Uma galinha. Galinha é bom. Galinha é muito bom. Porque além que você usa a carne, né? Da galinha. Você... A pena. Muita gente acha que não serve pra nada. Mas a pena é muito importante. Você faz flechas. Flechas. Se caso você pensar em tentar fechar o Minecraft, né? Passar o dragão lá, você vai usar muita. E muita mesmo. Eu falo umas 300. Que eu já fechei. Não no hardcore, né? Mas... E não foi muito fácil, não. Que raiva. Não tem uma mina. Aqui. Achei uma mina. Essa parece boa. Parece aquelas minas que tem bastante monstros, hein? Nossa. Essas minas não são iguais antigamente. Não são mais iguais aquelas minas antigas. Ah lá. Achei mais carneiro. Vou... Vou fazer a minha cama. Volta aqui. Não. Quantos lá eu tenho já? Duas. E uma branca. Aí fechou. Não precisa mais matar a ovelha. Ovelha é um negócio que você não mata em desperdício. Porque... Não tem sentido nenhum coitadinha das ovelhas. Só vai... Precisa matar 3. Ainda se você... Puder... Opa. Vou tomar uma sopa lá aqui, tá? Vou pegar uma armadilha aqui. Vou pegar mais um cogumelo. Vou pegar mais um cogumelo. Eu preciso do cogumelo vermelho. Vermelho é... Difícil de achar. O outro é fácil. Vou pegar mais um cogumelo. Isso me assusta velho. Essa carinha assim... Opa. Ah. Que sem graça. Vou ter que pegar minhas coisas lá na minha casa. E sair à procura de alguma coisa. Sempre ando em linha reta. Porque alguma coisa você sempre acha, sabe? Claro que usando o ponto, né? Eu não vou me perder aquele ponto que eu coloquei. Opa. Vi uma mina. Aqui é das boas. Eu acho. Não. 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 Para de me enganar. Não. Eu não consigo subir. Fico de cara com isso. Não tem mais nem mina. Começou aquela musiquinha. Aquela musiquinha que dá um sono. Que dá um desânimo na gente. Quando a gente não acha uma mina. Tá. Vou voltar lá pegar as coisas. Vou voltar lá pegar. Daí eu vou pegar todas as coisas. Não. Vou fazer a cama já. Ou será que eu faço? Vou fazer a cama. Vou fazer a cama. Vou dar uma dormida. Daí. Amanhã. De dia. Aqui eu não estou bem equipado ainda. Para poder sair de noite. Opa. Achei umas vaquinhas. Isso foi bom em. E as vaquinhas. Que por onde passa. Deixo um rastro de bosta. Opa. Comida quanto mais melhor. Tá querendo correr cara. Tomar mais uma sopa. Seu pai. É muito bom. Que recupera. A vida muito rápido. A vida não. A fome. Muito rápido. Ela recupera a fome. A fraca. Vamos para a casa. Chega lá pegar as coisas que eu vou usar. As coisas que eu não vou usar. Vou deixar dentro do baú. Opa, achei outra galinha Aqui, vem aqui galinha Aqui que eu quero a sua carne Aqui, aí, ó Fechou Porquinho, eu tô muito bravo com esse porquinho Que eu tô matando e eles não tô deixando nada Então eu vou matar mais Vou deixar eles vivos por enquanto Vamos lá, tô quase chegando em casa Nossa, que sacanagem, não achar nenhuma mina Vamos lá, tem a chicane de açúcar E o cogumelo vermelho que é bom? Nada Só tem cogumelo marrom O vermelho que a gente ocupa Que sem o vermelho não tem Não adianta ter o marrom sem não ter o vermelho Não funciona Dá pra você fazer as roupas Eu vou pegar mais cogumelo Porque eu tenho um monte Eu não tenho o vermelho Então não adianta Ruim de correr é porque você perde Tem muita fome Aí, se eu ver minha casa ficou bem na parte que pega o sol Que bom, né? Agora ele tá quentinho Nossa, esse ponto toda vez que eu desço eu levo um susto Eu ia ter colocado ele aqui no canto Toda vez que eu desço eu levo um susto Ó, veja que legal no mapa tá tudo escuro Só a minha casa tá clara Tá, vou guardar aqui um negócio que eu não vou usar Quero ver Isso aqui você nunca usa Eu, pelo menos, nunca usei Quero ver O que mais? Terra também não vai usar Olha só A teia também não vai Ah, não A teia eu vou levar A teia eu vou levar Vai que usa, né? A teia é pra ter mais? Ah, tá aqui Não acredito Só tem um cogumelo vermelho Não, fica de cara com isso Fazer, fazer a cama A cama A cama, a lã pode ser qualquer cor De qualquer modo Só colocando a ordem Não precisa ser preta, branco, preto Pode ser qualquer jeito Faz a cama Como sou burro Deixa eu colocar aqui Eu vou pegar um carvão, né? Aproveitar que eu peguei bastante Pra ver Ah, isso aqui é carvão vegetal Sempre queima o carvão vegetal Que é... Não sei Que é bom Queima o vegetal Pra não poluir o ar Isso foi bonito Pô, eu não tinha pegado Isso aqui é de vaca? Isso aqui é de porco? Cadê a de vaca? Que diabo Eu tinha pegado a de vaca? Isso aqui é de frango? Eu tinha pegado a de vaca! Não pode Não pode Não pode Deixa eu pegar do couro Ainda é de vaca Tava cheio o inventário Nossa Agora fiquei de cara Nossa Perdi a zaquinha Não acredito nisso Acredito nisso Meu jovem Tá Picaria Deixar aqui em cima Põe a cama aqui Opa Aí ó Tá De noite Tá quase Então é só Isso por hoje Galera A gente se vê No próximo vídeo Tá certo? Tchau Muito obrigado Clique em joinha Adiciona os favoritos Tchau 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 Tchau